Pra vocês Tô virando, já faz a cruzinha Tô bebendo, jamais vi Vou falar o que eu nunca falei Foi a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida de seu pé Eu sosseguei O derrota nos planos O que eu tava procurando Eu nasci Em você Se Cassinima Esse é o pé perfeito Quer curtir a lava Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Mundo de ver Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser É o pé perfeito Eu sou um homem Eu tô virando, já faz a cruzinha Eu tô virado, já faz alguns dias Tô bebendo, já faz a cruzinha Vou falar, já faz a cruzinha Se Cassinima Eu sou o pé perfeito Se Cassinima Eu sou o pé perfeito Eu tô virando, já faz a cruzinha Eu tô virando, já faz a cruzinha Eu tô virando, já faz a cruzinha Se Cassinima Eu tô virando, já faz a cruzinha Eu tô virando, já faz a cruzinha Eu tô virando, já faz a cruzinha